Tô virado, tranquilo que diga, tô bebendo que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei, é a primeira e a última vez que eu suscentei Ontem foi a despedida na balada dessa vida de sorteio Só foquei não Malandamente se envolvendo com a gente, a menina 7, só pra manter com você Malandamente se envolvendo com a rosa, só pra manter com você A safada, na hora de levar madeirada A safada, na hora de tomar madeirada E aí galera do Megazul, meu nome é Samuca Gomes e essa aqui é? Dani Lima E nós estamos aonde? Samuel Eu falei isso que não pode E aí galera do Megazul, meu nome é Samuca Gomes Eu sou a Dani Lima E nós estamos aonde? Aqui no Boteco do Diego, comemorando, vou falar a idade não, que é falta de tempo O aniversário do irmão dessa coisinha, também é repórter do nosso canal O repórter careca Careca, é, comemorando 20 e poucos anos É, tipo, vai saber né Que hoje vai ralar farra, pinga e foguete Então se liga no que vem por aí Roda a vinheta Porque agora é nóis Sabe onde tem hoje? É um aniversário Alô galera do Tv Megazul Sabe onde tem hoje? É um aniversário Vamos começar a entrevistar os nossos amigos As pessoas foram convidadas de nosso coração, meu amigo que está aqui Diretamente do Governador Valadez, meu amigo Iargo Ó, já pensou, olha pra você ver E aí Gil, como é que tá? Tá bom aí? Ótimo, perfeito Ó, quem contratar, Gil, contrate Melhor guastanés do mundo Apoio É isso? Isso Fechou, meu Ó, esse pessoal aqui veio de Valadez, tá Esse aqui O que é que você quer perguntar? Faz a pergunta que fala Ele quer que eu faça a pergunta O que você tem pra falar de Diego? Rapaz, eu tava fazendo as contas hoje com minha mãe Tem 18 anos que eu conheço aquele animal, entendeu? Acabou, tá perdido, fodido, lascado Descreva Diego em uma palavra É, sofrência Descreva Diego em uma palavra pra mim Ah, Diego é lindo Ah, para, não, 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 para, não, 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 não Eu tô perguntando todo mundo pra descrever Diego em uma palavra Top de linha Descreva Diego em uma palavra Se tivesse pra descrever em uma palavra, qual seria? Simpatia Diego é só sofrência Quantas vezes Cachado é só sofrência Quantas vezes você viu o Diego do bêbado e quantas vezes você viu a lição? Sóbrio Não sei Se Diego não fosse meu sobrinho, eu pegava Diego Mentira Pegava? Para Ixi, Diego é gostoso, lindo, maravilhoso Diego em uma palavra Cachaça Diego em duas palavras Cachaça e sofrência Diego em três palavras Cachaça, sofrência e tudo bravo É uma pessoa bem bacana Diego é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer há dois, três anos É uma pessoa muito simpática A família dele é uma família muito bacana O que você tem pra dizer pro Diego? Diego é uma pessoa maravilhosa Maravilhosa? Uma pessoa apaixonada com o Diego O que mais? Diego é um ser humano excelente Sabe como sobrinho, como filho Como neto Eu não tenho nada a falar de Diego Cara animada, né? É uma pessoa animada Gente boa, alegre O cara Moleque Pela hora Moleque piranha? É um moleque piranha Para a mamãe Diego Para as piranhas É rei delas? É isso mesmo Inigualável É um cara especial Amigo, parceiro Gosta de estar junto com nós Lá na faculdade E nós fizemos uma grande amizade É... Não tem palavras Pergunta a galera Para definir você em uma palavra A maioria deles definiu Sofrência Realmente é sofrência? O sofrência É um ritmo, um estilo musical Que a gente sempre curtiu na vida toda Mas o pessoal acaba Induzindo a gente a responder Algo que aconteceu recente Mas não tem nada a ver Eu sempre curti sofrência Eu sempre curti Música de... Corno Corno Nessa desgraça Nessa misera Sempre fui corno Beleza Tudo bem Não aceito Vamos experimentar aqui Então tem diferente aqui Mas nós vamos Consertar daqui a pouco E eu acronto e ela perdoa Eu vou Eu vou E eu acronto e ela perdoa Tem um pessoal aqui Que tá pro crime mesmo Esse é o caso né Lucas Que eu tô ligada Eu não Sou sossegado Tô aqui hoje pra arrumar uma namorada Pra casar Eu sou de casar Não gosto de crime não Eu tenho umas candidatas boas pra você Eu sei que você é um menino bom Ultimamente tá entrando em mau caminho né Mas Aliás Eu já selecionei uma Que eu acho que É o que você precisa Você confia em mim? Toda entrevista que ele participou com a gente Ele tá bebão Todas Todas São hilários São hilários A última entrevista que a gente fez O último show que o Diego fez O Diego entrevistou 38 pessoas sozinho Sem contar que ele entrevistou 4 pessoas repetidamente Cara O que você deseja pra ele? Felicidade Muita paz Muito sucesso na profissão dele É? Só? Tá bom Diego Além de curtir festa Quando você não está caindo nas festas O que você está fazendo? Bota o vídeo dela caindo no Plug Music Events Aí Bolou Foi viu? Foi engraçado né Tava desfilando e tal Caiu muito bacana Quanto tempo você conhece o Diego Lima? Tem tempo Muitos Rocks que vocês participam juntos? Não Você é muita amiga dele né? Eu não percebi Não é não né? Ah não Mas ela é muita amiga Ela é que ela não está lembrada Todo Rock que ela vai Ela encontra o Diego né? Não Mas se O que vai O que acha De vez em quando acha Mas a amizade é profunda e sincera É Mas é O que nós podemos falar mais? Bora beber Bora beber Hoje você vai ficar bebona? Que bom Sério? Uhum E cadê a E o noivado também né? Pergunta ali Pergunta ali Uma festa como essa também Seria bom? Não Não Deixa que Pergunta ela Bora lá Vem com ela Eu tava perguntando ao rapaz ali Tá passando a hora de acontecer o noivado Hoje também era a ocasião que dava pra aproveitar né? O que você acha disso? Acho uma péssima ideia Uai? Não Ainda não Não está na hora Qual é a hora? Calma que vai chegar Precisa de que? Coragem Você tá fraco no negócio ali Eu perguntei o que a moça achava É o sonho de toda mulher casar né? Mas não é o caso assim não viu? É Você me expôs em público? Você me expôs na rede de bloco? Exposição em público viu? Eu selecionei uma Que eu acho que É o que você precisa Você confia em mim? Rapaz Aí vamos ver né? Vai depender da situação Se a mulher for gente boa Não só a beleza Mas também se a mulher tem um bom caráter Pra mim isso é que importa O que importa é o cara O que importa é a beleza interior né Lucas? É isso aí Rapaz Esse cara que é pra casa Beleza interior O cara O cara Que pensa na beleza interior É o cara pra casar véi Eu nunca comemorei aniversário de solteiro Como é que é comemorar aniversário de solteiro? Rapaz é igual a música fala Não sei se eu celebro Não sei se eu choro Porque o trem é difícil Porque solteiro tá bom É sofrência garantida né? É sofrência garantida E solteiro você tá livre Agora casado é bom também né? Melhor tá namorando ou tá casado? Namorando Namorando? É casado também namora né? É lógico né? E solteiro também né? Solteiro também? Namora solteiro A gente vai ver algumas Mais um ano de solteiro Mais doze meses de solidão De doer o coração Sem ela não sou o mesmo Mais um ano de solteiro Confesso ainda Penso nela Se rola volto com ela Pra viver de novo Essa é minha amiga aqui ó Recém casada Tá curtindo Pensa aí Recém casada Como é que tá sendo Essa vida nova aí? Ó Se você não responder Que é pior Que é que vai Megazum Tá bombando viu? Muito boa Que indico Que indico Tá mais feliz do que já era Com certeza É o marido que você queria então? Melhor do que eu queria Rapaz então tá vendo? Ouvindo a declaração dessa da esposa é bom né? É com certeza Nani sou suspeito de falar Porque pra mim Idade de tudo é meu produtor E pra mim é um cara Produtor? É que chique É meu produtor musical Diego Lima Né? E é um cara pra mim Que a nota 10 é essencial E dizer que Seu desejo pra ele Muita felicidade Cara é gente boa Mora no meu coração E foi um prazer imenso Eu ter recebido o convite dele E nós vamos gravar aquela Aquela? É Será menino? Olha Eu não sei não Eu acho que eu me identifico Amante fiel O nosso compromisso Não depende de um anel Somos presos nesse nosso relacionamento aberto Nem precisa me chamar Eu vou estar sempre com você Menino, você viu? Fechou Então fechou Fechou Não, não Não, vem cá Vem cá, vem cá Não, vira pra cá Eu vou fazer igual o Diego Carol Alô, Carol Cadê aquele namorado de fuso seu, Carol? De novo não, gente Não dá Tô feio pra mim Não acho Ficou não, Carol? Vamos ver essa mulher bonita Atrás das câmeras Não, mas ela vai aparecer várias vezes Sim Olha, eu descobri uma coincidência entre a gente O nosso número de telefone Sabe o que isso quer dizer? Porra nenhuma Quantas vezes você viu Diego São e quantas vezes você viu Diego Bebo? Bebo eu nunca vi nenhum, pra dizer sincero Não, não, não Olha aí pra você ver Vodka Whisky Vodicas variadas Whisky variados Vem Eu vou morrer Eu vou morrer Eu só vejo Diego Bebo As entrevistas de Diego são todas Bebo Não é possível que você nunca viu Diego Bebo Deve ser que eu chumbo antes que ele, né? Tá explicado Olá, garota Olá, gente Olá, gente Como você está? Você explica inglês? Eu estou bem, obrigado Oh, sim Você explica inglês? Internacional Eu não falo inglês Eu sou brasileiro Você? Eu sou brasileiro Você? Você é brasileiro? Rússia Rússia Olimpíadas? É Sim Sabe o que isso quer dizer? Porra, né? Sim, senhor Você está entendendo nada, né? Não vai ter tradução Não vai Speak português Sim Sim Fluente Demais Olha caramba, fala muito bem português Adora praia? Adoro Caipirinha? Demais Feijoada? Mais ou menos Pé de moleque? Adoro Puxada É boa O que mais? Eu gosto de tudo Só nasceu lá, não? Eu nasci lá Fici lá Estudei no Japão Estudei no Japão? Fala japonês Fala sim Fala sim Feliz aniversário, Diego E japonês Homem do Tom Gosei Mar Diego Em russo Paso pra vés Número a gênia Inglês Happy 12 Espanhol Feliz cumpleaños É multicultural Isso É que ia ser chique Por isso eu quero beber Por isso eu não volto pra cá Na rua eu vou amanhecer Com o coração em casa E eu venho te perguntar Por que sou embriagado Digo que é por eu não adoro Manelo O Homem da Cachaça O Homem das Caipiras Manelão O Homem que é DJ O Homem que prefere Parabiritas O Homem da Carne Manelo Vem cá comigo É você Você é parente É tio É DJ É barman O que mais você é? Churrasqueiro Churrasqueiro E amigo da galera Diego pra mim é meu sobrinho É meu filho É meu irmão É meu parceiro É meu amigo Faz horas difíceis É tudo Todas as horas Rapaz Já comeu muita piaba Na beira do papai Isso Comeu piaba Mas piranha não Para Para Diego E ele gosta muito Ele gosta das piranhas Ele gosta Mas não tem rumo Nem se fala Nem se fala Vem lá Nós estamos aqui no aniversário do Diego Lima Fazendo 20 e poucos anos Ou 30 e alguma coisa Tá com cara de 40 já Tá com cara de 40 né Mas não sei Estão falando Ninguém quer 20 Alguma coisa Ninguém falando que é 22 21 Mas eu acho que é A verdade É 43 43 A vida Foi Foi A câmera Abandonou nós Depois de ser interrompida Para dançar Para filmar A dança do Diego A dança do Diego Voltamos aqui Não não Vamos voltar no papo Voltamos Voltamos A vida foi cruel com o Diego Não foi Foi cruel Foi cruel O cara tá assim né Naquele estado já Terminal Estado terminal É mistura de sofrência com cachaça É É muito sofrência É muito sofrência Mas eu gosto dele faldismo Porque é um cara que sofre Sofre dançando Cantando Tem remédio para curar dor de amor Vamos Cachaça Ele entende cachaça Ele entende cachaça Garçom Garçom Aqui nessa mesa do bar Como é que tá aqui No aniversário de Diego Tá animado? A coisa tá boa Muito 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 boa Você tá cansando De servir o galera Não Eu tô servindo Com muito prazer Tá ótimo A galera bebe pra caramba né É Tudo nos blocos de litro É assim que eu gosto Você vai desmaiar De tanto servir O povo não vai ficar bêbado Fica não Fica não Fica não Põe assim Assim que é bom Hoje quem vai quebrar a cara Pode ser você E que ele não vai me fazer sofrer E que ele faz melhor do que você Fazer o cara Eu tô sentindo na cara De relogato em você Você que se Façou nossa noite de prazer E pra ajudar A pagar a dama Que lhe satisfaz Toma que eu se perdo 50 reais Você se tornou na cara De relogato em você Eu vim na paixão da sua noite De prazer E pra ajudar Tudo na mama Que te satisfaz Toma que eu 50 reais Como é que é O cara mandando eu comprar Comprar não Dá pra ele Dá pra ele Dá pra ele Dá é foda É foda Diego Que chifre é bom? Sempre Sempre né Por que? É bom dar É bom dar chifre né É chifre sempre é bom dar É porque a gente Secou né A gente não sabe né Secou e nunca sabe né É uma coisa que fica aí Fica aí Na cabeça da gente E depois Depois a gente não sabe Depois continua né Mas depois a gente sabe Talita Produções e Eventos Oi Você vai falar hoje? Não Você vai falar hoje? Não vou falar Vai falar Será que eu vou ter que fazer Uma pergunta de 3km Para aparecer você falando Não vou falar Vai sair assim Devagar é bom de lábia? É tem que ter lábia Senão já era né Como é que é a lábia Para as mulherada? É pegador acabou Diego é pegador? Se der sopa Se der sopa? Diego é tipo Que os caras Mineirinha e tal Come escondido pra caralho Não conta nem fudendo Mas Se der sopa? Eu acho que ele come Ramon Oi 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 Boa noite Tá bom? Você tá procurando Só os melhores closes? Só os melhores closes Só muitos melhores Tem muita gente bonita aí? Só gente top Só gente fina Cara Eu sei que é fotógrafo Há muito tempo Eu sei que Fotógrafo das estrelas Não faz ser muito difícil Não É simples demais Você já fotografa Muita gente feia? Não Para 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 Ah não né Vai milagre né Vai milagre Fica bonito né A gente realça a beleza de cada um É isso Cada um tem uma beleza Ainda um tem uma beleza interna Ou externa também Ou externa também Tem alguns momentos que eu queria estar no seu lugar Tem alguns momentos que eu queria estar em seu lugar Por exemplo Que eu te quero ser melhor bonita Assim Aqueles quase nudes Não Quase nudes a gente não faz Ah mentira Não Para Não 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 Tem que ter Os ensaios sensual Não é possível Quase nudes a gente não faz Biquíni tem sim Eu acompanho você Ah biquíni Biquíni é quase nudes Sensual É sensual Nudes não É quase Quase nudes É subiu Quase nudes ainda também não O Diego Lima O que que o Diego Lima representa pra você? Gente boa pra caramba Gente boa pra caramba Irmão Parceiro É fiel Olha aí é fiel Fiel Mentira Amizade Calma Corta aí Bota o trecho de Diego falando sobre botar chifre no dia do rock Bota aí o trecho Chifre é gostoso Xifre é gostoso? Botar Ah botar Chifre é bom não Chifre é bom Botar Botar também Tá certo Você entende de chifre? Não Não? Não A pessoa que é solteira não pode entender de chifre Já levou alguma vez na vida? Já vários Vários? Vários Mas a minha também Ela Eu quero saber a pergunta que não quer calar Você já deu? Não Depende o que Depende o que Já deu? Claro É sempre a oportunidade de colocar um chifre na cabeça de alguém É sempre né Então chifre é bom né Depende Botar Não foi na minha cabeça A cabeça dos outros é refresco Claro Não só na cabeça Muitos fetiches hein Claro Com certeza Infelizmente não existe né O corno bom e o corno ruim Existe o corno que aceita O corno que aceita né Exatamente O corno que vai ser O corno que é O corno que já foi Exatamente Vira pra cá Vira pra cá Vira pra cá Vira pra cá Bora fazer Vamos fazer Vamos fazer uma média Vamos fazer uma média Vamos fazer uma média Vamos fazer uma média agora com o empresário Porque depois a gente vai fechar um comercial Pimenta rosa Lange aí Já que nós estamos falando de coisas apimentadas De pegação Tá bom Como é que é lá Pimenta rosa Mais mulheres procuram Que tipo de apetrecho Para realizar os seus fetiches Nossa mas eu acho que hoje no aniversário de Diego A gente não tem que falar de fetiche não né gente Mas Diego é da putaria Meu Deus do céu Diego é da sofrência e da putaria Não mas na pimenta rosa tem muita coisa A pessoa nem fala da loja Pergunta de promoção Mas temos sim Tem bastante promoção também É rapaz Temos um sex shop maravilhoso Produtos maravilhosos Né Van Você entende também Lubrificantes de um litro e meio Que fantasia que as mulheres mais procuram lá Policial Policial é As mulheres adoram o cacete Eu adoro Eu me amarro As mulheres adoram o cacete Eu não sei de nada Como é que é a loja? Pimenta rosa Onde você encontra? Rua São Lourenço 333 Em Nanute Promoções tem de tudo? Tem de tudo Tem de tudo 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 E um sex shop maravilhoso Quem quiser comprar pela internet Como é que faz? Liga? Não vai ter que ligar Tem que ligar Deixa o telefone Vamos montar uma propaganda Vamos montar uma propaganda, gente É, vamos montar Megazum é de tudo Megazum é de tudo Então você pode ligar para o telefone 3621-2882 3621-2882 Isso mesmo Pimenta rosa lingerie Vamos agora ver a galera que tá solteira aqui, ó Esse rapazinho aqui, ó Eu tô achando que Hoje ele tá pro crime É aniversário de Diego Mas tá pro crime Muita mulher bonita aqui também solteira Você tá pra discórdia hoje? Tô nada Tô um menino quieto ultimamente Concegou? Tranquilo Deus tá vendo Só vim aqui mesmo Precigiar o aniversário do nosso amigo Diego, né Que é um dia a data especial Nós vim aqui comemorar com os amigos, né Nossa amiga Dani Todos estão em volta aqui Mas se acontecer Achar alguma coisinha aí, né Vai que cola Se der sopa Se der sopa Aí Se acontecer Vamos ver, né Os amigos reunidos é a melhor coisa que a gente pode estar fazendo no nosso aniversário E hoje eu pude reunir todos os meus melhores amigos hoje Na atualidade Porque Os meus amigos representam Aquilo que a gente pode constituir No transcorrer da nossa vida E eu estou com eles hoje aqui no nosso aniversário Curtindo o Rony, Cala de Minas Citação da Rony Citação da Rony Citação da Rony 20 Parabéns para você Nesta lata Querida Muita felicidade Muitos anos deles Galera, obrigado por ter participado do meu aniversário Trinta anos de idade Trinta anos não é hoje, nem ontem, nem que faz Essa galera aqui Se envolver com a gente A menina e você Só pra manter com você Olá, grande Tinha um pé com a roda? Parabéns, ah? Então eu vou te conhecer maladramente ! Vai vai!! Eeeeee! Ô porra! O quê? O meu é 4521, o seu é 2045 Como você decorou? Porque o seu número é igual ao seu meu! O número dela é... Não passa, piada Eu vou cortar, eu vou cortar Pelo amor de Deus, o povo vai ligar demais Não, não, mas Snapchat, deixa o Snap Não, deixa não Instagram Não, deixa não Vocês não vão ter acesso às lindas fotos da Karol Você tem? Não Não, passa não É nóis Oi, minha personal Não sou ainda, só ano que vem Mas vai ser, né? Minha personal Já que nós estamos fazendo marketing antecipado Eu quero saber se você vai cuidar da nossa saúde também Com certeza, saúde e físico Você vai ter umas séries bacanas? Com certeza Bórias séries, tipo Game of Thrones Com certeza Crossfit vai ser comigo mesmo Crossfit? Tem que pegar no pesado? Com certeza Escalar a corda, tudo de bom Subir em árvore não, né? Se moscar, a gente sobe também No pain, no gain? Com certeza, sempre No pain, no gain Sem esforço? Sem resultado Beleza, pai Sem dor, sem ganho Sem dor, sem ganho Espelho sem em mim Não, tem que ficar de pé Não, tem que ficar de pé Para a gente ver Filme, dá um close Olha Vem cá, vem cá, vem cá Olha só Que que é isso, pai? Um dia Eu chego lá Eu chego lá Ah, Dani falou depois Ah, eu esqueci que ele é meu irmão Calma aí, pois é Dani esqueceu que ele é o quê? O que eu faço? A sariante é meu irmão Então, o que nós temos que fazer? Eu tenho que te entrevistar Tenho que me entrevistar Me entrevistar Dani Lima Muitos momentos bons E muitos momentos maravilhosos Com o Diego O que eu tenho a dizer, meu irmão? O que você tem a dizer? Uma pessoa maravilhosa Sabe aquele tipo de homem Que eu queria? Pegar? Não Que fosse um primo Pegaria Não sei O cara O cara Espetacular A única coisa que eu tenho para dizer Sobre o Diego Entendeu? A única coisa, né? Agora todo mundo sabe É um menino de ouro Menino de ouro Olha só Tá solteiro Tá na pista Tá na pista E se der sopa Ele Mas assim Pera, pera, pera Obrigado Esse aqui é bom Vamos ao próximo quadro Do Megazul Arrumar Uma namorada Para Diego E se você Ficou interessado No repórter careca Se inscreva É dos carecas Que elas gostam mais Se inscreva Mandem e-mails Você não é careca não Não, é Diego Você quer namorar com o Diego Mande um e-mail Para tvmegazul Arroba gmail.com Ou deixe uma mensagem No facebook.com Barra tvmegazul E se você gostou desse vídeo Curta a nossa página Eu esqueci o nome Não Corta Vamos lá E se você gostou desse vídeo Curta a nossa página Também Se inscreva aí No nosso canal No youtube É TV Megazul No youtube Ah, eu falei Facebook.com Muito obrigado Pela sua audiência Espero que vocês tenham gostado Desse aniversário do Diego Valeu E valeu Eu acho que eu só chego amanhã É, mas depois de amanhã Vamos curtir mais Um pouquinho Do nível do Diego É nóis É nóis Eu sosseguei Eu sosseguei Ontem foi a despedida Na balada Nessa vida De solteiro Eu sosseguei Derrote os meus planos Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei E Luane vai comer o bolo Oh, vai cair nada Coma, Di Coma, Luane Coma Coma tudo A loira Loira do bolo Coma tudo, Luane Coma Coma tudo Que delícia A gente vê Tudo no mundo O bolo lá fora A loira comendo o bolo Os presentes do aniversário Em cima do carro As coisas aqui no chão E o cara dessa aqui dentro Deve ter um negócio de louco Aqui essa parada Que massa Peraí, peraí E assim Terminamos a festa de hoje Tchau